Agora a comemoração, entre aspas, que não é comemoração, mas é para pegar a data, porque essa semana, 30 de julho de 1916, faz um tempinho, já mais de 100 anos, 30 de julho de 1916, teve uma explosão em Nova York, não sei se vocês sabem, é chamado Blackton. Está aqui, Blackton. Não está escrito aqui na tela, mas... Hoje os gatos estão... É o Black, mas não o Tom. O Blackton, o Blackton... Opa, me chamaram aqui. É o Black Cat. Hoje temos participação especial dos gatos. Certo. O Blackton foi uma explosão que aconteceu ali em Nova York, perto de Manhattan, numa ilha chamada Blackton. E essa explosão foi uma sabotagem realizada por agentes do Império Alemão, porque foi antes da Primeira Guerra Mundial. Foi ali no começo da Primeira Guerra Mundial. Então, foi uma explosão, uma sabotagem... Um pouquinho só que está pitando tudo aqui. Foi uma sabotagem do Império Alemão para destruir as munições fabricadas nos Estados Unidos, que seriam fornecidas para os aliados na Primeira Guerra. E essa explosão foi justamente numa ilha artificial que tem o nome de Blackton. Ali tinha um baita de um depósito de munições que alimentava o Nordeste, lá dos Estados Unidos. E essa ilha é artificial porque ela foi um aterro. Tinha uma rocha ali que tinha esse nome, Blackton. Aí fizeram um aterro ao redor dessa rocha e ficou uma ilhazinha chamada de Blackton. E que era um perigo para a navegação na época, aquela rocha. Então, fizeram um aterro, fizeram a ilha e virou um depósito de munições. E tinha uma estrada de ferro que conectava a ilha no continente. Tinha um pier ali. E justamente era o National Dock and Storage Company, que eram os armazéns também, não só de depósito de munições, mas eram depósitos de outras coisas também. Aqui tem o jornal da época. Explosão, perda de 25 milhões de dólares. É suspeito a causa do... Na época, não sabia exatamente por que tinha acontecido isso. Depois das investigações é que foi confirmado que foi uma sabotagem. E à direita, uma das fotos de como é que ficou o local depois da explosão. Caiu tudo ali. E hoje, a ilha faz parte do Liberty State Park. Então, essa ilha hoje virou um parque. Não é mais depósito de nada. E você vê como é perto da Estátua da Liberdade. E tem uma relação aqui. Essa explosão, aconteceu alguma coisa na Estátua da Liberdade. Mas antes, eu vou falar um pouquinho da explosão em si. Ela ocorreu na madrugada de 30 de julho de 1916. Matou quatro pessoas e destruiu 20 milhões de dólares de bens militares. Corrigidos o dinheiro de hoje, isso daria 500 milhões de dólares. Meio bilhão de dólar de material foi destruído nessa explosão. Imagina a quantidade de explosivos que tinha ali. Então, ela foi uma das maiores explosões artificiais não nucleares da história. Ela foi equivalente a um terremoto de 5 a 5,5 graus na escala Richter. Você tem uma ideia do poder dessa explosão. Sabe quantos quilos de munição estavam armazenados ali? mais de 900 mil quilos, mais de 900 toneladas de munição de pequeno porte e artilharia armazenados no depósito em vargões e barcaças que estavam ali ao redor, incluindo 45 mil quilos de TNT na barcaça Johnson número 17. Todos esperando para serem enviados para a Rússia. Olha só que loucura, né? 45 mil quilos de TNT e você vê que está próximo ali a estátua da liberdade, de certa forma. Essa explosão danificou a estátua da liberdade de maneira que a tocha não pudesse ser mais visitada. Na tocha era possível você subir por dentro ali do braço e ela era formada por janelas para você ter uma visão panorâmica. Ela danificou isso e até hoje não foi reaberto. Nunca mais reabriram a visão da tocha. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais até dessa tocha aí. A explosão também quebrou janelas em um raio de 40 quilômetros. Imagina, 40 quilômetros quebrando janelas. Se fosse hoje com tantos prédios que tem em Manhattan ia ser uma coisa de louco, né? Lançou estilhaços claro que atingiram não só a estátua da liberdade que danificou a tocha como chegou até no edifício Woolworth que é um edifício bastante icônico que fica ali no sul de Manhattan, né? Desculpe. Como resultado da explosão secou a garganta. Como resultado dessa explosão os Estados Unidos aprovaram a lei de espionagem de 1917. E outras coisas também aconteceram, né? Outras leis foram alteradas para deixar mais difícil acontecer esse tipo de sabotagem no solo americano, né? E aí teve uma empresa de estrada de ferro, né? A Lehigh Valley ela conseguiu ganhar uma ação de 50 milhões de dólares de compensação do governo alemão por danos resultantes dessa explosão. Só que na época o pardito nazista que estava no poder se recusou a pagar. não, não vou pagar. E aí ficou, né? Enrolando isso, enrolando isso, veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial e só depois que acabou a Segunda Guerra Mundial é que houve um acordo em 1953 com o governo alemão, com a República Alemã, né? Depois da Segunda Guerra Mundial em pagarem 96 milhões de dólares pelos danos já embutidos os juros desse tempo todo. E essa dívida só acabou de ser paga em 1979 então não faz tanto tempo assim que estavam pagando as parcelinhas das dívidas de 96 milhões de dólares como compensação a essa explosão que foi uma sabotagem do Império Alemão. Bom, e só para finalizar falar um pouquinho mais da tocha porque a tocha danificada ela foi substituída então a tocha que a gente vê hoje não é essa original a tocha original é essa então essa original é que veio da França né? A esquerda ela tinha janelinhas você vê ela era meio que translúcida e aqui está a nova que é dourada essa nova foi feita em 1985 em 1985 removeram essa antiga aqui já que não dá para visitar mais removeram colocaram essa nova e essa tocha antiga ficou num depósito ali na base da estátua até 2018 aqui está a carreta levando ela para um novo museu que foi inaugurado em 2019 que é o Museu da Estátua da Liberdade então hoje quem quiser provavelmente vai estar lá em exposição essa tocha original aí nesse Museu da Estátua da Liberdade e é isso bacana o Marcelo disse que nunca mais reclama dos boletos é por causa da indenização aqui não sei se foi isso que ele comentou você chegou você já foi na Estátua da Liberdade Marcelo eu cheguei aí uma vez não subi estava muito cheio eu fui até a ilha mas estava a fila chegou a entrar mas a fila andando parou parou e voltei e fui embora não voltei mais mas acho que depois dos atentados ali de 11 de setembro não sei nem se ainda tem visitação na ilha não parece que não não está não se eles param na ilha mas eu fui em 2001 aliás fui um pouquinho antes do episódio lá do é dívida tem duas certezas na vida a morte e o boleto a gente já falou semana passada e aí sabe que eu fui desaconselhado aí que disseram que era uma uma trupe assim que era meio decepcionante você chegava lá não é que nem o Cristo Redentor que você tem uma puta vista e não sei o que aí eu falei tinha tanta coisa legal para ver em Nova York que eu ia ficar tão pouco tempo eu falei quer saber não vou perder meu tempo indo na estátua aí eu fui bem na pontinha ali que tem o sul da ilha não sei se é sul mesmo mas a ponta o downtown ali a parte mais próxima da estátua tem uma praça bonita um parque bonito ali que você e eu tinha uma câmera legal assim eu consegui tirar boas fotos de lá e aí ficou por ali comprei os cartões postais para pegar de outros ângulos ali tudo certo minha visita na estátua da liberdade foi um sucesso é ali no sul que fica o Wall Street inclusive que tem a bolsa eu comprei umas ações ali opa entrou lá e comprou assim comprei e na época ainda tinha o pregão ainda tinha aqueles caras que ficavam no telefone gritando não sei o que era interessante era engraçado e eles fazem um tour ali bacana tem o touro ali na frente o touro New York Exchanger Nizer New York Stock Exchange e aí lembrando Death and Taxes é a morte e impostos e boleto